Fala galera, aqui quem fala o Vagabres Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada nesse vídeo eu vou comentar mais assuntos e novidades bem interessantes a respeito do jogo, né? Afinal, hoje teve atualização massiva 18.10. Não foi aquela atualização gigantesca mesmo assim, né? Como foi uma atualização massiva, tem vários assuntos para serem discutidos com vocês. E eu acho que essa atualização não foi tão grande, porque se a gente avaliar na temporada passada, a maior atualização que teve, tirando do lançamento da temporada, óbvio, foi a primeira atualização da temporada 7, a primeira atualização massiva. Essa temporada eu acho que não foi, porque vai ter o evento de Halloween, tá ligado? Então o meu palpite é que a principal atualização dessa temporada vai ser a próxima atualização massiva, né? Tudo indica que vai acontecer daqui duas semanas, tá? Mas enfim, mas olhem só, hoje foi revelado então pela Epic a skin do clube do mês de outubro. Já tinha sido revelado um pouco dela, só que não com o design do jogo. Agora, né, já dá pra gente ver então essa skin chamada Origins do Caos, com o design, né, completo ali do Fortnite e tudo mais, que é uma versão, né, diferenciada do Agente do Caos lançado há um bom tempo atrás. Além da skin, também tem a mochila, picareta e envelopamento do conjunto, beleza? Então se você curtiu a skin, você tá afim de assinar o clube e ganhar ela, né? Fique ligado que vai ser liberada ainda nessa semana, já que termina o mês, né, muito em breve. E um detalhe importante do clube também, que vale ressaltar, é que já tinha sido anunciado pela Epic, né, que as três skins do clube agora, né, de setembro, outubro e novembro, são da chamada Primeiras Sombras, tá ligado? E se você, né, assinar o clube durante esses três meses, setembro, outubro e novembro, no final de novembro, né, você desbloqueia estilo extra, né, para cada skin, tá? Essas três skins aí da tela. Então se você assinou nesse mês e você quer assinar o próximo, não deixem de assinar novembro também, né, afinal, você vai conseguir um estilo extra aí para cada skin, e eu tenho certeza que vai ser uma parada diferenciada. Espero que a Epic, né, faça estilo extra bem diferente, né, para recompensar essa galera, né, que assinar o clube aí durante esses três meses. E olhem só, aproveitando aqui ainda o assunto de skin, uma parada muito interessante é uma possível skin gratuita, manos. Olhem só, de acordo com o Leaker Fire Monkey, pode ser que essa skin aí em comum, chamada Rainbow Racer, vai ser liberada de forma gratuita. Olhem só o que ele escreveu aqui. Parece, né, que essa skin vai ser liberada de forma grátis no evento chamado Indique um Amigo, porque ele encontrou, né, nos arquivos ali do evento um texto que fala desbloqueie uma skin. E ele comentou embaixo, para aqueles que estão se perguntando por que eu acredito que isso se relaciona com esse tema, é que todas as recompensas da skin, né, todos os itens do conjunto, tem o mesmo tema, tá ligado? E tipo, são itens que geralmente são liberados de forma grátis, né, spray, emoticon, a gente pode ver ali uma tela de carregamento, com certeza não vai ser na loja, isso aí é item gratuito. Aí a skin é do mesmo conjunto, então, tudo indica, né, que sim, a skin pode ser liberada de graça também. Claro, né, quando eu falo aqui em skin gratuito, é uma parada muito legal, que todo mundo quer saber, mas não dá, né, para confirmar 100%, mas outra parada bem interessante é que ele mostrou, né, o que ele encontrou, então, nos arquivos aí desse evento, né. Olhem só, um texto diz, escaneie, né, esse QR Code e complete as tarefas aí no evento Indique um Amigo para ganhar recompensas grátis. Aí outro texto, né, na segunda linha fala, desbloqueie um outfit, né, que traduzindo, seria uma skin. Então, manos, tudo tá indicando que sim, essa skin vai ser liberada de graça. E outro detalhe que confirma isso ainda, é que, para quem não sabe, ela foi vazada há um bom tempo já, né, e eu até achei estranho que ela nunca tinha sido liberada. Claro, né, como eu falei, não é 100% confirmado. Pode ser, né, que somente esses quatro itens vão ser de graça, a skin vai aparecer na loja, né, para você comprar. Mas, né, eu achei importante comentar com vocês, já que o Firemon, que é um leaker de grande credibilidade, ele tá falando sobre isso, né, então, com certeza, eu tinha que compartilhar aqui com vocês também. Então, quem sabe, nos próximos dias, esse evento aqui, né, chamado Indique um Amigo, vai ser anunciado pela época, né, claro, eles vão mostrar, então, para a gente, né, quais, de fato, serão os itens gratuitos. Eu espero mesmo que tenha essa skin, né, afinal, skin gratuita, todo mundo gosta. E outra parada que eu achei importante mostrar aqui são as mudanças que ocorreram hoje no mapa, tá? Olhem só, lá em Chaminés, chamamos cantos, né, então, teve a destruição no canto esquerdo ali do local, né, que saiu o cubo de dentro do Chaminés, tá ligado? Que o cubo vai se encontrar, né, com o cubo dourado. Então, ali, a gente já pode ver, né, uma pequena destruição no local, né, finalmente o Chaminés sofreu alguma alteração aqui no capítulo 2, não tinha mudado nada, tá ligado? Finalmente mudou. A cadeira, né, aquela mini cadeira que fica perto ali da doca desleixada, continua crescendo, tá? Aumentando de tamanho. Na temporada passada, ela tinha diminuído, né, até um tamanho microscópico, basicamente, e agora ela tá aumentando cada vez mais. Vamos ver se agora ela vai ficar gigantesca, né? Pode ser que sim, vai saber. Outra mudança foi naquela cabine, né, do xerife, que fica perto ali do Lago da Preguiça, onde os gnomos quebraram a cela, né, quebraram a parede e estão fugindo, mano. Eu comentei sobre isso, né, no short postado aqui mais cedo, mas pra quem não viu, então, essa mudança, né, realmente bem interessante. E já tem, né, uma galera comentando que pode rolar a história dos gnomos de novo, né? Não sei se vocês lembram, mas há um tempo atrás teve os gnomos lá versus os ursos, se não me engano foi na segunda ou terceira temporada desse capítulo, e depois, né, deu uma esfriada nessa história, e agora, né, os gnomos começaram a andar pelo mapa de novo, né, quebraram ali a cela do xerife, né, estão fugindo. Vamos ver, né, se nas próximas semanas vai continuar, né, a saga dos gnomos aí pelo mapa. Eu espero que sim, porque eu gosto bastante dessas mini histórias, né, vou dizer assim que a Epic Games coloca aí no mapa do game. Outra mudança, né, foi o local, então, da Doutora Sloane e os capangas da OI. De novo, né, eles estão se movendo ali, né, mudaram de local. Agora eles estão naquela área corrompida onde ficava a antiga base OI, perto ali do lago da Canoa, tá? Então vocês podem encontrar ela no meio da rua ali, né, com os capangas também. E a última mudança é do lado de uma árvore, perto ali da Ponte Azul, a gente pode ver que tem três tochas, tá ligado? Possivelmente ali vai aparecer uma nova NPC, a NPC da Brasa, tá? Que já foi vazado, que ela vai chegar no jogo em breve. E como, né, é uma NPC ali que tem a ver com fogo, pode ser que ela vai aparecer aí nesse local, beleza? Então tá aí, né, todas as pequenas mudanças que ocorreram hoje no mapa, né, achei interessante compartilhar aqui com vocês. E pra fechar, então, falando sobre os bugs que foram corrigidos hoje, tá? Olhem só, problemas conhecidos resolvidos na versão 18.10. Problemas gerais. Descer a tela na interface descobrir e Battle Royale, né, quatro bugs solucionados. Deslizamento de locais de queda não é desabilitado mesmo após atingir um certo círculo de tempestade. Veículos podem receber muito dano ao colidir com escombros da nave-mãe. Esse bug, né, muita gente tava comentando comigo. Etapa 2 da tarefa. Alimente uma fogueira do Jones e Sombrio não atualiza o progresso durante a partida atual e quadros de doação não exibem os itens do esforço de guerra no idioma escolhido pelo jogador. Então tá aí, né, se você tava sofrendo com algum desses bugs, né, hoje todos eles foram solucionados. E já, né, pra encerrar, na verdade, aqui o assunto de bug, a Epic Games colocou, né, no Twitter uma parada em relação aos quadros de caçada, tá? Que eles foram desabilitados aí temporariamente, né, provavelmente que é por conta de um problema, né, tá escrito ali, eles não falaram qual o problema, mas enfim, né, os quadros aí de caçada que você encontra no mapa agora, eles, né, sumiram, né, espero que em breve eles voltem, claro, assim que eles voltarem eu atualizo vocês por aqui. Mas então é isso, manos, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui, o que você acha, então, da possibilidade de ter um evento, né, chamado Indica um Amigo com uma recompensa gratuita que é a skin, tá ligado? Aqueles quatro itens que eu mostrei, né, que é do conjunto da skin, emote, com spray, tela de carregamento, tenho certeza que vai ser gratuito, né, porque esses itens geralmente não são lançados na loja, mas a skin, né, eu fiquei bem empolgado que ela pode chegar também de forma gratuita, como eu disse, não é 100% confirmado, assim tivermos mais informações, eu vou comentar aqui com vocês, mesmo assim, né, já deixo nos comentários se você curtiu a skin ou não. E se você gostou do vídeo, manos, deixa o likezão porque não custa nada e me ajuda muito, e claro, né, também mande aí pros seus amigos pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos, novidades, nas mudanças que ocorreram hoje aí no mapa, não teve, né, grandes mudanças, pequenas mudanças, mas mesmo assim, achei paradas bem legais, né, que a Epic Games tá modificando o mapa aqui no comecinho já da temporada. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se e eu fui!